Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir os filmes mais aguardados do mês de agosto, então fica ligado aí! E no dia 1º de agosto já tem o Velozes e Furiosos, Hobbs and Shaw. E aqui a gente sabe que o Hobbs e o Shaw vão ter que se juntar para enfrentar o Brixton, que é uma ameaça biológica global. É, e eu vou te dizer assim, esse elenco tá muito massa, são aqueles grandalhões que a gente adora. Então tem Dwayne Johnson, tem Jason Statham e Drizelba, então eu tô bem animada. No dia 8 vai estrear Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. É, que pelo que a gente viu aqui, um grupo de adolescentes vai encontrar um livro ali de histórias macabras e aí eles vão investigar um pouco mais sobre o passado da escritora desse livro, né? Só que essas histórias vão começar a se tornar meio reais, assim. Então assim, a gente vai ter que conferir essa parada aí. No mesmo dia também estreia Rainhas do Crime. Que é baseado numa HQ da Vértigo, né? E mostra aqui a história de três mulheres ali em Nova York nos anos 70 que vão ter que assumir os esquemas ali ilícitos dos maridos mafiosos que foram presos, né? Olha, parece um suspense bem legal e eu gostei muito também da fotografia. Olha, eu tô bem curiosa pra esse filme. E no dia 15 de agosto tem estreia de um filme que a gente tá esperando bastante que é o Era Uma Vez em Hollywood, né? Bom, esse é o novo filme do Tarantino, então assim, só por isso já estarei sentadinha no cinema pra assistir porque eu amo Tarantino. E o elenco aqui tá top também, né? A gente tem, além do DiCaprio e do Brad Pitt, né? A gente tem Dakota Fanning, Margot Robbie, tem o Al Patino também, né? E aqui a gente vai ter a Hollywood ali no ano de 69 e a gente vai ver algumas histórias paralelas acontecendo. É, e uma delas é do ator Rick Dalton ali que tenta se manter ali em alta na indústria cinematográfica de Hollywood e a história dele meio que vai se cruzar com a do Charles Manson serial killer sinistro aí dessa época também, né? Também no dia 15 vai estrear Ana, O Perigo Tem Nome que é o novo filme do Luke Besson, né? E vai contar aqui a história da modelo Ana Poliatowa, né? Que acaba se tornando uma das assassinas mais sinistras aqui também, né? É, e no elenco vai ter a Helen Mir e o Luke Evans. No dia 22 vai estrear o novo Brinquedo Assassino que é um reboot de uma série que a gente gosta bastante eu adoro os filmes do boneco assassino e aqui a gente vai ter de novo o retorno do boneco aqui misturado com esquema de alta tecnologia agora, né? É, assim, eu adoro a franquia porém a gente tá torcendo pra não ser um grande abacachizão, né? É, nesse dia a gente também tem a estreia do filme Ready or Not. É, esse é um filme, assim, que é um pouco de comédia, um pouco de terror é um filme diferentão, me parece uma versão meio avacalhada do filme Corra. É, pelo que a gente viu aqui, a Grace, ela vai se casar com um milionário ali da indústria de jogos de tabuleiro e na noite ali do casamento ela vai ter que sobreviver a um jogo sinistro ali pra poder entrar pra família, né? E no mesmo dia vai estrear Yesterday. Aqui, olha só, um filme que tem uma premissa bem diferente também a gente tem um cantor-compositor aqui que um dia ele acorda do nada numa realidade em que ninguém no mundo conhece a banda Beatles, né? Mas ele conhece, ele é fã da banda e ele vai se apropriar das músicas e vai ficar famosão. É, e nesse dia também tem a estreia de um filme brasileiro aqui, Bacurau. Que ganhou o prêmio do júri de Cannes. É, um filme que tá bem badalado, a gente tá bem curioso pra conferir, né? E conta a história de um povoado do sertão brasileiro chamado Bacurau, né? E é que os moradores descobrem que esse povoado não consta mais no mapa, né? É, e também algumas mortes sinistras vão começar a acontecer ali. Então, assim, pelo trailer a gente achou, assim, primeiro que é uma história bem interessante e segundo que chega a dar um desconforto essa história, né? Então a gente ficou, assim, bem cabreiro, a gente tá bem afim de assistir. É, nesse dia também tem a estreia do filme Verão de 84 É, e esse é um filme que lembra um pouco a série Stranger Things justamente pelas referências aos anos 80. Então já me chamou bastante a atenção. É, tem ali um grupo de adolescentes, né? Ali que desconfia do vizinho. Eles acham, na verdade, que o vizinho é um serial killer, né? Bom, e cada vez que eles vão se aproximando mais, eles vão achando mais pistas e eles vão correndo mais perigo com isso, né? Então, assim, eu já fiquei bem interessada também pra assistir esse filme. E agora a gente vai trazer um destaque do mês de agosto do Netflix. Então no dia 16 vai estrear o filme Seis Vezes Confusão. É, que parece ser daquelas comédias muito de zoeira, né? Inclusive o filme é com Marlon Wayans, que é o cara das branquelas, né? É, e o cara vai ser pai e aí ele descobre que ele tem cinco irmãos gêmeos. E aí ele resolve reunir a família. É, pelo trailer, que inclusive é muito zoado aqui. Tem algumas referências ali ao filme O Feitiço no Tempo. Então eu mesmo fiquei curioso pra ver. E aí, pessoal, desse mês de agosto, qual o filme que vocês estão esperando mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber. Deem um like nesse vídeo. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook. E é aqui no YouTube que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho